Trimam lá, é a timboa, será lá? Oh, betapa ku saat ini, aku benci untuk mencinta, mencintai Oh, betapa ku saat ini, aku cinta dengan menci, mencimu Aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau Aku tak tahu pasti, aku benci untuk mencintai Oh, betapa ku saat ini, aku cinta dengan mencintai Mujem, aku cintai Mencintai 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 Eu não sei o que está acontecendo entre mim e você Eu não sei o que eu tenho certeza, eu percocei para você Eu não sei o que você está, eu percocei para você E você, eu não tenho certeza, que eu não me deixo, eu não me deixo, eu não me deixo. Eu não sei o que aconteceu entre você e você Eu não sei o que aconteceu entre você e você Eu não sei o que aconteceu entre você e você Eu não sei o que aconteceu entre você e você Eu não sei o que aconteceu entre você e você Sou o amor Fiquei 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 É sempre que preste. Então vamos lá, você está testando. Você está testando? Você está testando? E se eu quero que você tenha... É que eu não quero abraçar... Como você não quer ver... Como é que você quer acompanhar! Vamos para que você tenha... É um bom pra cá!! Olá filha... Eu quero ficar... 4 4 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 17 15 16 17